O Departório Central de Saúde Pública de Pernambuco confirmou quatro amostras positivas para um tipo da dengue que não havia sido registrado no estado há mais de 15 anos. E sabe o que é que preocupa? Isso que aconteceu hoje, ontem, o calor, o sol, cai do nada, chuva. Ideal, ideal para o Edesegite. Ana Rebeca Passos está de volta. Ana, o que é que a gente precisa se preocupar com essa nova informação aí de um novo tipo que não era registrado há mais de 15 anos? Pois é, Renata, é o sorotipo 3, tá, da dengue. De certa forma, é... ...as mesmas, né, redobrar o cuidado de não juntar entulho, caixa d'água aberta, né, todo um cuidado. E não só o cuidado da sua casa, porque a do vizinho também conta, não é, né, que você tem um cuidado na sua casa e a do vizinho está ali toda abandonada, trazendo uma possibilidade, né, de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Como você colocou, esse clima meio maluco que a gente está vivenciando no momento contribui para isso. A gente convida para conversar com a gente agora a Letícia Galvão, que é gerente geral de Vigilância em Saúde aqui na cidade. Letícia, bem-vinda, bom dia para você. Preocupa esse vírus, esse sorotipo 3 estar circulando em Pernambuco? Em Caruaru, qual é a situação? O que você pode passar de orientação para a gente? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Sim, na realidade nós estamos em um momento de alerta, porque nós estamos em um período sazonal. Como foi falado, realmente nós estamos vivenciando dias muito quentes e com períodos intercalados de chuva, como por exemplo hoje. Então, isso faz com que a gente aumente o número, né, o acúmulo de água e aí amanhã, por exemplo, se for um dia quente, favorece o aumento no número de Aedes. Então, é importante que a população esteja atenta. A Secretaria de Saúde vem desenvolvendo diariamente o seu papel para orientar a população, para identificação de focos, para realização de bloqueios, mas a gente precisa realmente do apoio da população no controle, né, realmente dos reservatórios, do acúmulo de água, para que a gente possa estar com controle da situação epidemiológica no nosso município. Em Caruaru, até o presente momento, nós não temos confirmação do DENV-3, mas em 2023 a gente teve confirmação do DENV-2, mas nós estamos em alerta, nós sabemos que as pessoas que já tiveram dengue, elas podem ter novamente e existe inclusive uma tendência do segundo adoecimento ser inclusive mais grave. Então, nós precisamos manter todas as ações de prevenção e de promoção, para que a população esteja também atenta em relação à doença. A gente sabe que os sintomas, manchas na pele, febre, a dor de cabeça vem, e aí você sendo infectado com esse vírus, sorotipo 3, como você colocou, é mais grave em relação a esses sintomas? O que pode acontecer com a gente? Na realidade, os sintomas em todo sorotipo, a DENG, ela tem quatro linhagens, o sorotipo 1, 2, 3 e 4. Em todos os sorotipos, os sintomas são os sintomas clássicos, como você falou, febre, dor no corpo, manchas pelo corpo, dor, que a gente sempre fala que é dor atrás do olho, nos olhos, e são sintomas clássicos. Não necessariamente o tipo 3 pode ser mais grave, mas aquelas pessoas que já tiveram DENG, se ela for acometida novamente, existe uma probabilidade de agravar mais. Então, por isso que a gente precisa tanto reforçar a questão da prevenção. Existe equipe de fiscalização pela cidade? Porque a gente, como você colocou, está chovendo, mas a cidade tem aquele cuidado de manutenção? Nas casas, por exemplo, se a pessoa chamar para visitar a casa do vizinho, também tem a equipe para ir? Na realidade, nós temos a equipe de agentes de endemias, que trabalha dentro do programa de controle da DENG, e que diariamente faz as ações em bairros específicos. Nós trabalhamos naqueles bairros que têm uma maior infestação, o índice de infestação do Aedes aegypti. A gente faz um controle anual, no ano a gente faz seis levantamentos, para a gente identificar quais são os locais que têm o maior índice de infestação. E aí a gente faz um trabalho todo direcionado. As equipes vão realmente, todos os dias, vão estar em alguma localidade da cidade para estar fazendo esse trabalho. Então vai de domicílio em domicílio, para fazer identificação de focos, fazer o tratamento, se necessário. E também é importante que a gente tenha um apoio para que a população receba os nossos agentes de endemias. Às vezes a gente tem dificuldade, algumas pessoas não permitem que eles acessem a casa. Eles estão fardados, estão com a identificação da prefeitura, nunca estão sozinhos, sempre tem mais de uma pessoa na rua. Então que a população nos auxilie também, porque o nosso trabalho é importantíssimo para o controle da doença. Quando a gente observa e faz uma comparação em relação ao ano de 2022, a gente está em uma tendência de queda no ano de 2023, mas a gente precisa manter o alerta agora, com essas confirmações dos casos de Paulista. Então a gente precisa estar realmente atento, pois provavelmente deve estar também circulando esse novo sorotipo em vários locais do Estado. Mas assim, como a gente não tem confirmação, a gente está nessa fase de alerta e realmente reforçando as ações de prevenção. Em algum sintoma, procurar realmente uma unidade de saúde, não realizar a automedicação, Letícia? Isso, é importante que qualquer sintoma, que são sintomas clássicos da dengue, procure qualquer unidade de saúde, é uma unidade de saúde mais próxima de sua residência. O profissional médico ou a equipe de enfermagem vai orientar da melhor forma, fazer toda a prescrição e indicação medicamentosa. E também a notificação, a partir do momento que a gente recebe uma notificação, a gente tramita toda a questão de coleta para realmente confirmar, inclusive saber qual é o tipo da doença, e fazer todo o acompanhamento, fazer o bloqueio, porque quando a gente tem uma notificação, a gente faz no local, na residência daquela pessoa, um trabalho de bloqueio para que não sejam acometidas outras pessoas. Por exemplo, esse caso de Paulista, foram três mulheres e um homem, mas praticamente na mesma residência ali. Não tiveram situações mais graves, mas eu acho que já acredito que tinha tido um controle ali naquela casa, né? Isso, é o que o Ministério da Saúde preconiza, que a partir do momento que a gente tem uma notificação, que seja feita todas essas ações, também ambiental, para que a gente possa controlar a situação. Letícia Galvão, gerente-geral de Vigilância em Saúde, passando orientações em relação ao solotipo 3, tá, Renata, em relação à dengue. Há 15 anos que não era registrado casos, tá, desse tipo do vírus da dengue aqui no nosso estado, mas existe a questão de estarmos sempre atentos aos cuidados que não só porque estamos em estado de alerta, a gente precisa redobrar. É um trabalho diário, né, principalmente quem tem pets, tá, animais, que tem a vasilinha lá de água, precisa higienizar, atento a essa questão da água parada, as plantas, reservatórios de água na sua residência. Então, tudo isso, minha gente, é para o nosso, para a sua saúde, né, para o do vizinho, enfim, da cidade toda. Renata. Obrigada, Ana. E aquela história, né, precisa reforçar, não adianta.